No Paraná, uma menina de apenas dois anos de idade Estava dentro do carro Quando, de repente, ela acende os faróis e atropela a própria mãe Que verificava o capu do veículo A criança estava na cadeirinha, no banco de trás A mulher atropelada, Andressa Menegassi, de 30 anos Foi surpreendida com a princesinha dando a partida Luiz Carlos, tio de Andressa, contou que a sobrinha colocou a menina na cadeirinha Entrou no carro e, ao dar a partida, o veículo não ligou Ela, então, desceu do carro, abriu o capu e foi atropelada Meu Deus do céu Nas imagens, é possível ver que Andressa tenta desviar Mas acaba sendo prensada contra a parede de um comércio Ela teve uma fratura grave exposta em uma das pernas E foi levada ao hospital Olha, é claro que isso é uma fatalidade Mas é muito importante que a gente traga aqui Que quando você coloca a criança na cadeirinha Você precisa colocar o cinto, né? A criança não tem noção do que possa acontecer ao dar a partida no veículo Meu Deus do céu Que loucura, ainda bem que ela está bem, né? Mas tá aí, fica o alerta Obviamente, a população Uma magra